Olá, tudo bem com você? Eu sou Vinícius Saíd, sou biomédico e especialista em biomedicina estética formado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública em Salvador, o Bahia. A minha história, na verdade, ela começa com a área das análises clínicas. Então, passei por alguns hospitais como biomédico plantonista em laboratório, fui coordenador de um laboratório específico na unidade da Fundação Baiana de Cardiologia em Salvador, também passei pela área da pesquisa, fui trabalhar na Fiocruz com pesquisa científica, foi o poder para estudar mais um pouquinho, contudo, diante da minha trajetória, eu me sentia como se eu estivesse fazendo um trabalho de rotina e era muito cansativo. Na minha época de graduação, eu e um grupo de amigos, em 2010, formamos a primeira liga acadêmica de biomedicina estética no Brasil, onde começamos a desenvolver alguns trabalhos científicos na área, então a sementinha foi plantada nesse período. Já formado, já com a trajetória de trabalho dentro da área das análises clínicas e com essa insatisfação da minha carreira profissional, eu posso dizer a vocês que eu era feliz financeiramente, eu tinha uma boa remuneração, mas infeliz profissionalmente. Então eu fui buscar as estratégias de o que é que eu posso fazer para me trazer uma satisfação profissional, foi então que eu lembrei da época da minha graduação e decidi fazer uma nova especialização. Fiz então a especialização em biomedicina estética e daí não parei. O grande ponto principal, quando você traça uma meta, os projetos e os objetivos na sua vida, é você de fato determinar o que você quer para o seu futuro. E logo quando eu entrei na área da biomedicina estética, a primeira coisa que eu pensei, eu quero ser o dono do meu próprio negócio, eu quero ter a logística sobre os meus horários de atendimento, eu quero ter um controle sobre a minha empresa, sobre os meus funcionários. Então nasceu esse espírito empreendedor que já vieram de outras experiências profissionais. Então pensando nisso, fiz a especialização, continui após. Outra área que eu sou apaixonada é a docência. Então hoje eu dou aula para cerca de 27 unidades no Brasil, dou aula no exterior, sou professor ou titular do curso de harmonização facial em cadáver técnicas de anatomia em cadáver fresco nos Estados Unidos. Então tudo que eu projetei para a minha vida, as coisas foram acontecendo. Eu queria ser dono de clínica, então a princípio eu não tinha dinheiro, não tinha um capital para poder investir numa clínica. O que é que eu fiz? Montei primeiro um consultório para poder ir agregando clientes ao meu negócio. Então essa é uma grande dica que eu dou para você. Então quando eu percebi que eu já consegui atender mais de um turno, dois turnos na semana, eu então fui ampliar o meu negócio. Organizei os meus projetos, montei a clínica. Graças a Deus eu tinha um sonho também que a minha clínica fosse uma clínica de escola. Então tudo foi acontecendo. Hoje eu tenho uma clínica bem estabelecida em Salvador, onde eu agrego não só eu como profissional biomédico, mas eu tenho nutricionista, eu tenho dermatologistas que trabalham comigo, eu tenho cirurgião dentista, eu tenho farmacêutica, eu tenho equipe multidisciplinar. A minha clínica também, ela se tornou clínica escola, onde hoje a gente oferece cursos de pós-graduação, residência na área da saúde estética e também cursos avançados. E feito isso, eu só tenho a agradecer pelo fato de eu não ter desistido no momento. Hoje a semana não é fácil. Ser empresário no nosso país realmente não é fácil, por conta de tantos impostos que a gente paga, pouca ajuda do governo em relação a determinadas flexibilidades, capital de giro, questões de preparação, preparar o profissional para ser planal empreendedor. Uma das coisas que me ajudaram foi fazer cursos voltados no SEBRAE, eu fui atendendo algumas logísticas empresariais e ter uma equipe que de fato consiga te ajudar e te auxiliar. Então hoje eu tenho uma equipe que consegue me auxiliar, me dar assistência, tanto nos cursos livres, quanto na clínica, então eles só conseguem organizar a minha agenda, porque eu também me policio para poder tentar não atropelar as atividades. Então ser empresário hoje é você de fato ser audacioso, mas você também precisa arriscar tendo uma perspectiva de que pode fazer dar certo. Então isso só depende de você, da sua capacidade de pensar, de analisar, e ver se vale a pena correr o risco. Eu hoje como empresário digo que valeu a pena, está valendo a pena, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. E esse é um dos grandes regredos, amar o que você vai fazer, amar o seu negócio, com certeza vai fazer com que todas as coisas possam fluir de uma forma muito satisfatória. Então, para você que adorou esse depoimento, que gostou dessas dicas, segue o canal e compartilha nas suas redes sociais. Até breve! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma